Pega a visão, rapaziada Pega a visão, rapaziada Conquista do próximo é a minha conquista Conquista de alguém da mansão Conquista mais ainda Pega a visão, nova conquista do cremosinho Conquistou a Hilux SW4 Isso aqui é um sonho Um sonho pro nordestino Um sonho pra quem quer vencer Eu lembro muito que meu tio Meu tio nordestino, ele gosta das Hilux Ele chegava com as Hilux do ano Lá na empresa E eu sempre falava, caraca, que top E meu tio ficava feliz pela conquista Então Hilux é um carro Não tem nem o que falar Olha o cremosinho Dormiu no carro, pai? Acorda, pai Tá sonhando? Calma É elétrico? Eu quero pro resto, calma Apura, hein, pai Estava aqui pensando E aí, pai? Sonhou então, Hilux? Estava aqui pensando no preço do diesel Olha, tá até o talo, pai E é o empresário E é o empresário Ah, ita Querendo ou não Acho que é um sonho de todo moleque É ter um carro, né? Todo moleque É ter um carro Seu primeiro carro é SW4, pai Meu primeiro carro É isso que eu tava pensando, pô Primeiro carro É um carro que eu sempre quis ter, né? Todo nordestino quer ter Falei pra aqui pra galera Quando meu tio chegava com essa aí Liga o motor, Paulo Ó Obrigado, João Ó Essa partida é a única Caraca Só agradecer a você, né? Só tenho esse carro hoje Por causa da oportunidade Que você me deu, né? A oportunidade que a mansão Barão me deu Quanto tempo de mansão, já? Vai fazer oito meses, já Oito meses atrás O que que você era? Rapaz Pra falar a verdade assim Tipo Eu era a mesma pessoa Só que com as condições financeiras Bem baixas E não tenho esse conhecimento Que eu tenho hoje no Brasil Hoje eu chego Eu vejo gente chorando Por causa de mim Entrando foto É muito bom É muito bom O calor da galera, né? Através da oportunidade De ser me deu na mansão Consegui rentabilizar Consegui dar a casa Da minha mãe Que é um dos meus maiores sonhos Eu me inspiro em você Também na sua história Como você e na sua mãe, né? Você gostava muito dela também E você sabe que O cara realiza um sonho Da mãe do cara Não tem preço, né? Mas Primeiramente Antes de eu pensar em luxar Antes de eu pensar em comprar um carro A primeira coisa que eu fiquei vendo Na minha mãe Não vou dar a primeira casa dela Eu vou dar o conforto dela primeiro Depois Aí depois eu pensei Comprar um carro Ostentar Não é ostentar, né? É fazer com que as pessoas Se inspirem, né? Eu não ostento Tá quebrado a vida Eu ostento pra eles se inspirarem É Né? Inspirarem Aí graças a Deus Deu certo, né? A oportunidade de ser me deu Consegui mudar de vida totalmente E conseguir ajudar outras pessoas também, né? E agora a meta, pai? Tá, beleza Conseguiu, né? O conhecimento Que acho que todo influenciador pequeno Quer ser alguém Correto Segundo Conseguiu conquistar A casa da mãe Correto Terceiro Sonho do moleque Carro E o quarto? Quinto, pai Fala aí alguns projetos Que o cremosinho tem Eu acho que tem o quarto já, pai Posso falar? Sim Forró esculeosa, pai Eu acho que é uma das Das promessas de um sonho Quando eu era moleque Eu não tinha o sonho de ser cantor Mas nunca cantei bem Aí eu ficava chorar e tudo Quando eu era moleque Aí a gente fez O negócio desse Forró esculeosa Só pra brincar, né? Mas eu falei com o Júnior de Viana Júnior de Viana Com você também A gente vai Rodar o Brasil? Rodar logo na primeira mão A gente vai começar a rodar o Brasil Fazendo show Fazendo torneio Quando passar esse momento ruim Que a gente tá vivendo Que é a pandemia Se não fosse a pandemia Eu tenho certeza que a gente Tá rodando o Brasil Rodando teatro, né? Eu, você E toda a galera da mansão Tem muita gente Que gosta da gente Tem muita gente Que se inspira, entendeu? E é isso mesmo Preciso que você dê três recados Antes de finalizar o vídeo Um Pra pessoa que tá em casa Querendo fazer parte da mansão Dois Pras pessoas que tão dentro da mansão E as estão moscando E três Pras pessoas ingratas Que passaram pela mansão E falaram merda aí Meu primeiro dia não foi Já esqueci Primeiro Vocês são os que tão em casa Que querem entrar na mansão Isso, pai É Eu quero dizer pra você Que realmente é um negócio Que vale a pena de verdade Então vale a pena Cada esforço que você fizer Vale a pena Qualquer dedicação Você Acho que dá pra tirar por mim A inspiração, né? Cheguei lá Não era quase nada Entendeu? Não era quase ninguém Entendeu? E hoje, graças a Deus Eu tenho o meu conforto Eu posso dar uma vida melhor A minha mãe Posso botar um plano de saúde Bom pra ela Entendeu? Vivo bem hoje em dia, né? E por que você acha Que deu bom a junção, pai? Tipo O influenciador E a mansão E Porque foi juntos, né? Falar que a mansão Te deu tudo Não, não foi Mas é a junção, né? Acho que foi Um carro lindo Digo mais Pai, às vezes o carro É até bonito Mas ele tá numa vitrine Errada Entendeu? Ele tá sendo Mostrado de um jeito Diferente A mansão Manomba É uma vitrine bonita Uma vitrine boa Eu acho que é isso Você até já postou Aquela foto Aquela Lamborghini Cheia de poeira, né? É Se você não estiver Num lugar certo Você pode ser Um cara mais Fica do mundo Mas se você estiver Num lugar errado Você não vai ser ninguém Entendeu? Você tem que estar Num lugar As pessoas se desvalorizam As pessoas gostam de você Você viu hoje No grupo da mansão Que eu mandei o fuzil lá Falei coisa errada? Não, jamais Cobrei todo mundo Agora é um recado Para as pessoas Que estão dentro Estão no vínculo Estão perdendo oportunidade Eu quero falar para vocês Que para chegar aqui É difícil Eu vejo muita gente Se matando Todo dia comentando Entendeu? Para poder chegar até aqui As pessoas que tem gente Aqui dentro Não estavam querendo Aproveitar a oportunidade Então eu digo para você Para você que Está aqui dentro da mansão E não está Aproveitando Entendeu? Se você não quer mudar de vida Se você não quer Fazer acontecer Saia Para poder ter a pessoa Entrar Que realmente merece Entendeu? O cara está aqui dentro Já está aqui dentro Mas foi que nem naquele dia Eu cheguei Eu pensei que ia ser Só um personagem a mais Ia ser só um cara Que ia passar 15 dias E ia voltar para casa Mas não consegui Mostrar meu trabalho Agarrar a oportunidade Direitinho E hoje eu estou aqui Graças a Deus E o último recado Para as ingratas Que passam pela mansão Eu sou as ingratas Não é nem ingratas Acho que passam pela mansão E quer mais, sabe? Aquele velho ditado Quem passa pela mansão Nunca perde Só ganha Nunca vai perder nada Nunca vai perder nada Entendeu? Está ali, está ali Chegando Passagem paga Hospedagem Dormida Fora os conteúdos Entendeu? E hoje a mansão maromba Tem diversas regras Como eu Teve quando eu era criança E eu sou o que eu sou Hoje graças a regras Então hoje a mansão maromba Tem algumas regrinhas Você viu o Dano Escolacho Falar no grupo Agora vai ter mais regras Vai ter um porteiro Lá na mansão maromba Ninguém entra Ninguém sai Eu sei a bozinar E tudo Jesus Aquela Nija Guaraná E é isso galera Nova conquista do cremosinho Acho que agora É sonhar mais alto Se você já está Até aqui hoje O segredo do sucesso É a persistência É você Nunca se contentar Entendeu? Você sempre quer ir mais Sempre quer ir mais Tá bom Esse W4 Tá bom Esse aqui é 2017 Lutar pra pegar uma 2021 Tem uma casa E o legal dela É que cabe um adesivo da hora Da mansão maromba Galera Fico falando Que eu vou pôr adesivo No carro dele Ele fica um puto Hein pai O coiote magro aqui Coiote magro aqui Aí atrás Um coiote A cara do Bruno Vou pôr a cara do Bruno Atrás Eu sei uma coisa Que ele fica puta Que é os adesivos Mano Nós vai aprontar Eu achei algo Que ele fica puta Ele me irrita Às vezes Agora Aqui vai ser irritado Vai ter trollagem Vai ter trollagem Pneu da Tamuxo Olha lá Galera Ele deu Eu tenho que fazer Muitas horas no carro Eu agradeci Algo Que Tô falando pra galera Da sua conquista Galera Deixa nos comentários Coiote magro Só quem é os coiotes Só quem tá no Telegram Macha Coiote magro Com os cremosinhos Um coiote magro Sem saber Focado Sem sentimento Correu atrás E fez